Certo, rapazes. Darei a voz à opinião sincera do Barba Negra. Perguntar-se a este novo capitão, pode prometer-vos uma vida de prêmios, saques e aventura. Sim, pois dentre todos os cavaleiros afortunados navegando nestas índias ocidentais, ele se encontra entre os mais espertos. Houve um tempo em que eu pensei ser o mais mortal carrasco destes mares. Mas este homem é um cão temível que se alimenta de confusão e desordens. Já ouvi-lhe cuidar todos no convés de um galeão espanhol como se não fosse nada. Lutando como um demônio disfarçado de homem. Ele é astuto. Sobe seu caminho por entre todas as rochas e fendas destas ilhas. Então, se é fortuna e aventura que buscais, o capitão Edward Kenway é vosso homem. Apenas, não se meta com seus assuntos pessoais. Pois há mais mistério neste homem do que até eu ouso perguntar. Apenas, não se meta com seus assuntos.